Nós estudamos no último vídeo os segredos das redes complexas. Chegou a hora agora de você se tornar um mago e aprender a criar a sua própria rede. O meu nome é André e essa aula faz parte de um curso de ciência de dados em cenários de pandemia e ela dá continuidade a uma lá anterior em que eu introduzi os conceitos de redes complexas e ciência de redes. Esse curso eu estou dando em conjunto com o Celso, a Paula e o Luders. E muitos desses slides, principalmente a estrutura da aula, foi baseada nos slides do Celso e do Tiago, na disciplina de análise de redes, a quem eu agradeço e eu acrescentei vários outros exemplos e outras coisas na estrutura. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, a gente vai ver aqui como é que se faz uma rede. E aí você tem que se perguntar, essa rede que eu estou fazendo faz sentido? Isso é muito importante aqui. Não é só se eu consigo construir uma rede, mas se a rede faz sentido. Aqui, tem uma rede muito interessante, baseada nesse estudo aqui, em que os adolescentes, os indivíduos foram interconectados pelas suas relações, pelos seus relacionamentos sexuais e românticos. E isso formou uma rede. Essa rede faz bastante sentido e permite a gente fazer análises muito interessantes. Agora, imagine que eu conectasse esses mesmos indivíduos pelo primeiro nome. Quem tem o primeiro nome em comum está conectado. Também é uma rede. Mas a questão é, ela faz sentido, essa rede? Não é? Bom, então a gente vai falar aqui sobre construir redes. E nesse processo de construir redes, a gente vai analisar aqui, eu vou usar essa estrutura de classificação, que foi proposta nesse trabalho do Luciano Costa e outros, em que eles têm alguns tipos de redes que eles propõem, e depois tem umas que eu acrescentei também, porque eu achei que não cabia nessa estrutura. Então, ele diz assim, olha, você pode construir redes de comunicação, de coexistência, referência, confluência, correlação. A gente vai ver uma por uma agora. O que seria uma rede de comunicação? Uma rede de comunicação seria você, por exemplo, definir que os seus nós seriam atores numa comunicação e as suas arestas seriam pessoas que se comunicam com pessoas, mandam um e-mail ou fazem outro tipo de comunicação com essas pessoas. Então, com isso, você pode construir uma rede. Então, o que a gente está fazendo aqui é trazendo um pouquinho de possibilidades para você pensar como você construiria a sua rede. A internet pode ser vista como uma rede de comunicações, se você imaginar que você vai colocar pessoas em contato, ou pessoas para se comunicarem entre si. Depois, existe uma rede que ele classifica como de coexistência. É quando duas coisas aparecem ao mesmo tempo, em algum contexto, você, então, cria uma rede conectando essas duas coisas que aparecem ao mesmo tempo. A gente vai ver isso com exemplos, mas aqui ele está dizendo assim, olha, por exemplo, se o objeto 1 aparece junto com o 2 e com o 3, eu vou fazer uma aresta ligando o 2, o 3 e o 1. Eles vão estar ligados porque eles aparecem juntos. É uma coexistência. E aí você vai construindo uma rede de coisas que aparecem em conjunto. Coisas interessantes. Isso aqui é uma possibilidade. Imagina que você vai extraindo do texto, de um texto, correlações, né? Num texto apareceu lá, Moro investiga Lula na operação Lava Jato. Então, você cria três termos, Lula, Moro e Lava Jato, e cria um grafo de coexistência ligando eles. Depois, você tem uma outra rede que tem Lula se reúne com Dilma para tratar de tal coisa. Então, aí você tem dois nós, Lula e Dilma, e cria uma conexão entre eles. E aí você pode, depois, e a gente vai mostrar isso mais para frente, fazer uma junção dessas duas redes, e aí, e muitas outras. Então, se você pegar vários textos, você imagina que você vai conseguir criar uma grande rede interligando vários conceitos e várias situações. Eu quero mostrar aqui um exemplo também de um trabalho feito por um aluno, um orientando meu de mestrado, que é um trabalho muito interessante, em que ele fez o seguinte. Ele pegou hashtags, termos e hashtags que aparecem em conjunto em mensagens do Twitter. Então, é uma coexistência, porque o cara escreveu a mensagem e colocou os termos em conjunto. Então, toda vez que esses termos apareciam em conjunto, ele traçava uma aresta entre esses termos. Está certo? Depois, ele vai pegar essa rede que ele criou, que são vários termos, vários hashtags do Twitter, e ele vai fazer um processo onde ele vai determinar, encontrar clusters, certo? Comunidades. A gente vai falar mais para frente sobre isso. E aí, cada cluster, ou cada comunidade que ele encontrou, ele chamou como de tópico, está certo? Por quê? Porque a compreensão da coisa é que se você tem, e aí você consegue ver aqui, ele fez nuvens de palavras, de termos encontrados nos tópicos, está vendo? Esse aqui, por exemplo. E se você vê, são o quê? São termos altamente correlacionados, né? Então, dá para perceber que provavelmente as pessoas que trocam aquele tipo de mensagem com aqueles hashtags combinados, eles estão tratando de um certo assunto no certo contexto. Você consegue perceber que isso aqui são contextos, né? E cada um desses contextos, ou cada um de debate, ou cada um desses contextos de troca de assunto, ele chamou de um tópico. E aí, ele caracterizou, né? Então, note, ele usou a rede para quê? Primeiro, ele ligou termos correlacionados que ocorrem na mensagem do Twitter. Depois, ele construiu essa rede de concorrência e detectou comunidades. E aí, ele fez esses tópicos. E aí, depois, ele usa esses tópicos, e isso é muito interessante, para caracterizar os usuários. Eu não vou entrar em detalhes aqui, está aí a referência, se vocês quiserem olhar, mas isso é muito interessante, porque ele caracteriza os usuários pelo grau de pertinência a cada um desses tópicos. e aí, ele vai ver o quanto eles são parecidos. É o que a gente chama de homofilia. A colaboração de autores em artigos científicos também é um exemplo de rede de concorrência. Você vai ter autores que aparecem conjuntamente no mesmo artigo. Você faz uma aresta entre eles, e aí você consegue criar uma rede de colaboração. Referências. É uma outra forma de construir rede. Se alguma coisa faz referência a outra coisa, você cria uma aresta entre elas. Por exemplo, na web, se uma página tem um link para outra página, você cria uma aresta entre as duas páginas. Se um artigo científico cita outro artigo científico, você cria uma aresta entre os dois nós, que seriam artigos científicos. se um e-mail responde, encaminha um outro e-mail, você cria uma aresta. Então, você pode criar redes onde uma coisa referencia a outra coisa. Redes de confluência. Então, você pode imaginar que os pontos de confluência, eles são como se fossem nós. E as ruas, estradas ou avenidas que ligam esses pontos de confluência são arestas. E aí você pode criar uma rede de confluências e analisar essa rede. Você pode analisar, aqui está um exemplo de Curitiba, para quem está assistindo de Curitiba, do Batel, que você consegue ver, então, a rede de confluências. E aí você pode, depois, fazer análises como análise de centralidade, que a gente vai falar mais para frente, para ver quão conectado, quão central é aquela confluência. Está certo? Você pode fazer redes baseadas em adjacência. Então, imagina que você está mapeando um texto, onde você tem palavras adjacentes. Está certo? Aí você pode criar arestas ligando palavras adjacentes. Claro, você pode estabelecer uma medida de peso de acordo com a distância. E aí, isso é uma das coisas importantes, a gente pode criar redes onde as arestas têm um peso. Você coloca um peso associado àquela aresta. E aí, por exemplo, se a aresta está mais próxima, se a palavra está mais próxima uma da outra, como o objeto 1 e 2 estão mais próximos, eu posso dar um peso maior. 1, por exemplo. Se ela está distante, eu posso dar, e diminuindo o peso, aqui seria meio, aqui seria 0,25. Eu posso dar pesos de acordo com a distância. E aí eu posso estabelecer um limiar de distância que a partir de um ponto em diante eu não ligo mais os elementos. Eu também posso fazer essa adjacência baseada na questão espacial. Então, no mapa, por exemplo, se você tem coisas no mapa que tem terrenos, por exemplo, que estão um do lado do outro, você cria arestas. Entre um e o 4, eles estão um do lado do outro, eu crio uma aresta entre eles. Então, eu vou pegar todo mundo que está ao lado do outro e vou construir um mapa de adjacências. Note, então, que tem N possibilidades de você construir uma rede. aqui você tem palavras que acontecem em conjunto, você interliga, conecta essas palavras. Aqui é em Mob Dick, por exemplo. E aí você consegue construir uma rede e você consegue fazer algumas análises como centralidade e outras coisas. Aqui são personagens do livro Le Miserrable que apareceram concomitantemente em alguns trechos do livro. E aí você também vai construir uma rede de adjacência e vai associando e você consegue também analisar coisas que a gente vai ver para mais para frente que a gente chama, por exemplo, de centralidade. Aqui tem um exemplo de um grafo de transição urbana que seria, por exemplo, se você estava numa pizzaria e depois você foi para... aqui a gente está pensando do ponto de vista temporal, se você estava numa pizzaria e depois foi para alguma coisa na vida noturna, um bar jazz, você pode estabelecer categorias, a pizzaria seria food, o jazz bar seria o nightlife, então você fez uma transição de um para o outro e essa transição você caracteriza num grafo. E aí você pode construir como esse grafo que vocês estão vendo aqui, não é? é um grafo onde você vai analisando quais são as transições, aí vocês estão vendo que essas arestas também têm pesos, não é? E aí você vai dar um peso maior para as transições que acontecem com mais frequência, um peso menor para as arestas que acontecem com menos frequência e aí você consegue fazer uma análise em cima disso, não é? Você também pode fazer uma análise de correlação, então nessa análise aqui eu esqueci de botar a referência nesse aqui mas esse aqui também é lá do Costa, do Luciano Costa, né? Então você imagina por exemplo que você está analisando séries temporais, por exemplo, coisas como ondas de som ou outros tipos de ondas, séries temporais financeiras ou outras coisas. E aí você diz assim, olha, eu vou rodar um algoritmo que vai avaliar qual é a correlação entre a série 1 e a série 2, por exemplo, a série 2, a série 1 e a série 3 e quanto maior for a correlação, novamente, eu vou estabelecer um peso, né? Então você vai estar vendo aqui nesse desenho que tem arestas que estão mais espessas que é como se elas tivessem uma correlação maior, né? Por exemplo, entre o 2 e 3 aqui eu tenho uma aresta mais espessa porque tem uma correlação maior e arestas que estão menos espessas porque a minha correlação que eu calculei foi menor. Só que se eu comparo todo mundo com todo mundo eu vou acabar tendo um grafo onde todo mundo se liga com todo mundo. Eu posso estabelecer um limiar, né? E remover arestas abaixo de um limiar. Isso pode tornar o grafo um pouco mais simples e destacar alguns aspectos do que eu quero analisar. Tá certo? Bom, depois aqui já tem uma categoria que eu estou acrescentando, tá certo? Que eu não saberia como encaixar lá e eu esqueci de botar um slide dizendo, mas eu digo eu acrescentei essa categoria que você pode criar rede de interações, né? Então, por exemplo, a cadeia alimentar é uma rede de interações. Se um animal é predador de outro animal, você pode criar uma aresta e com isso tem trabalhos muito interessantes que analisam toda a rede da cadeia alimentar. Lembra do vídeo que eu falei na aula passada dos lobos que modificam rios? então, é uma estrutura complexa de interações. Aqui, por exemplo, tem um trabalho feito por uma minha, né? Esse título aqui embaixo está errado, tá certo? Isso aqui não tem a ver com esse trabalho. É um trabalho feito pela Patrícia, me orientando, que ela, basicamente, esse trabalho, ela pegou peixes do Fishbase, que na época era, eu acho que ainda é a maior base de peixes, a maior base sobre peixes do mundo, e no Fishbase ele tem documentado relações entre predadores e presas. E ela, então, fez uma rede representando essas relações de predação e você pode pegar medidas como medidas de centralidade, né? No caso aqui, esse japonicos, por exemplo, ele é mais central do ponto de vista de ser predado por, né? Então, você pode fazer uma avaliação do impacto, o que aconteceria se esse peixe fosse extinto, por exemplo? Qual o impacto no resto da rede, né? E esse estudo, ele nasceu porque justamente, né? Os biólogos falaram, hoje em dia, quando você fala em conservação, você não pode mais analisar só uma espécie, você tem que analisar toda a rede de interações e o impacto que acontece quando cada um daqueles animais está lá ou desaparece. Aqui tem uma outra rede interessante de interações que é uma rede que é a interação entre drogas e os alvos dessas drogas, né? As estruturas do corpo que são atingidas por essas drogas, né? Então, eles pegaram o banco da FDA, né? E eles mapearam essas relações entre as drogas e os alvos das drogas, eles fizeram essa rede, né? Novamente, aqui, duas drogas, elas vão aparecer em conjunto quando elas têm o mesmo alvo, por exemplo, tá certo? Tem o mesmo alvo. E aí, o que vai acontecer? então é aquela rede que a gente tem lá de concorrência, tá certo? Aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eles usaram essa rede para, por exemplo, fazer predições. Eu vou falar mais para frente, existe uma área em redes complexas que a gente chama de link prediction. Você pode usar, analisar a estrutura da rede para predizer um link que deveria estar lá, que deveria acontecer. E eles usaram isso para predizer assim, provavelmente tal droga pode servir para essa outra ou pode atingir esse outro alvo e isso não está documentado. Mas pela rede a gente consegue deduzir isso. E eles mostraram alguns casos que isso aconteceu. Eles testaram experimentalmente e viram que aquilo era um fato. Esse é um estudo muito interessante. Bom, então essa é a primeira parte. Nessa segunda parte eu quero mostrar para vocês algumas operações interessantes que vocês podem fazer quando vocês estão construindo a rede. Porque em alguns casos a rede, você pega os dados da fonte e monta a rede e a rede está pronta. Mas tem outros casos que você vai ter que criar operações de transformação para chegar na rede que você quer. Porque nem sempre a rede inicial que você criou ela tem os dados da forma que você quer. Está certo? Então tem aqui três operações. É você juntar redes, fazer projeções e usar o limiar. Juntar redes significa você pegar duas redes você encontrar nós que estão em comum nessas redes. Por exemplo, você identificar que esse B é o mesmo opa, esse B não peguei um cara ruim. Que esse D é o mesmo que esse D e aí você vai juntar esses dois vértices e as arestas. Então você vai fazer uma fusão dessas duas redes uma união delas e aí você vai ter uma rede resultante mais rica. Então se vocês se lembrarem aquele que eu mostrei lá atrás que o exemplo do Celso da Dilma e da bom, esse aqui é meio ruim de andar mas esse aqui isso aqui é um exemplo de como você pode fazer uma junção de redes fusão de redes para chegar numa rede comum compartilhada. Então essa é uma estratégia que vocês podem usar para construir a rede de vocês. Vocês têm pequenas redes que vocês vão montando aí depois vocês juntam essas pequenas redes numa rede maior. aqui ele está apresentando um exemplo interessante que é um exemplo onde eles fizeram análises de ingredientes os componentes químicos desses ingredientes e eles construíram uma rede que estuda os componentes de ingredientes de receitas. É um estudo muito interessante e aqui tem um destaque para o fato do seguinte você tem aqui uma está destacado aqui que você vai pegar essa rede que está em azul aqui ele pega do All Recipes então você vai no All Recipes e aí você consegue pegar lá quem são os ingredientes quem é a categoria daqueles ingredientes etc. Então você a partir dos dados do All Recipes você constrói uma rede aí depois você vai em uma outra rede que é uma rede de análise química desses ingredientes e você vai pegar componentes desses ingredientes então note que aqui a gente vai combinar duas redes de origens distintas certo e aí aí você vai então conseguir pegar e por exemplo novamente a gente vai falar isso no próximo slide a gente vai ver o seguinte olha o alho tem componentes em comum com tal outro então vocês estão vendo aqui daqui a pouco a gente vai falar sobre isso é o próximo tópico aqui como é que a gente vai transformar uma rede que a gente chama de bipartida numa rede homogênea como essa da direita então você na verdade pode pensar que a partir daí você criou duas redes de um lado você tem os ingredientes e do outro lado você tem os componentes químicos vamos chamar assim desses ingredientes e aí você cada vez que um ingrediente tem um componente químico você sai fazendo essas ligações a partir daí você vai fazer depois a gente vai ver isso mais pra frente uma projeção o que quer dizer se dois ingredientes tem o mesmo componente químico eu vou interligar os dois e aí eu vou criar uma rede de ingredientes interligados a partir dessa relação dos componentes químicos tá certo então esse exemplo que a gente acabou de ver aí é um exemplo de projeção também e a gente vai entender o que é uma projeção uma projeção é uma técnica que a gente pode usar bastante pra pegar por exemplo um grafo que é bipartido e transformar ele num grafo homogêneo tá certo como é que a gente faz isso tá primeiro você tem que entender o que é um grafo bipartido e isso é muito importante tá note um grafo bipartido aqui tá tá ilustrado um grafo bipartido um grafo bipartido você imagina que eu tenho nós desse conjunto x e você tá vendo que eu tenho nós do conjunto y tá certo nós do conjunto x se ligam a nós do conjunto y e nós do conjunto y se ligam a nós do conjunto x mas nós do conjunto x não se ligam entre si é isso que dá a característica do bipartido a minha relação é só com o cara que tá do outro lado só esse tipo de rede é uma rede muito simples não é porque ela só liga dois lados e ela não é muito adequada pra gente fazer o tipo de análise que a gente faz em rede complexa tá certo você não vai encontrar as características de rede complexa simplesmente nela então o que que a gente vai fazer a gente vai fazer uma operação de projeção pra transformar ela numa rede homogênea como é que a gente faz isso eu peguei aqui um artigo da química tá certo que é esse the wired world of organic chemistry né e é um dos melhores exemplos desse tipo de construção eles construíram uma rede muito interessante que é uma é uma rede de entre aspas de co-ocorrência no sentido do seguinte imagine que existe uma reação onde um componente A certo e essa rede eu inclusive descobri hoje eu tenho um grupo que está trabalhando é com participo de um grupo que está trabalhando com química e a gente está estudando redes complexas na química e a gente estava discutindo exatamente esse artigo né eu falei pra eles que eu ia gravar esse vídeo e ia citar isso então olha só você tem aqui o componente A que é numa reação né isso aqui é um reactante né e isso aqui é o produto da reação certo então eu digo assim olha o A que é o reactante passa por uma reação é claro que nesse meio aqui que é a reação 1 eu posso ter algum componente aí como água que eu uso de solvente alguma outra coisa que ele não aparece como reactante ele vai aparecer como um cara que vai permitir que a reação aconteça né e ele vai gerar um B que é esse cara aqui legal aí eu tenho por exemplo um C que produz E e D então é o C o 2 aqui é a reação note que essa rede ela vai virar uma rede bipartida eu vou mostrar pra vocês essa aqui é a reação e ele gera o E e gera o D tá vendo aí você tem um B e o E que se combinam pra formar o C então você tem o B que tá aqui deixa eu mudar de cor vai mudar de cor nesse negócio dá um trabalho danado porque senão vamos lá aí você tem também aqui ó o B agora de novo mais o E então o B de novo mais o E se juntam aqui e formam o C tá vendo e assim por diante ele construiu esse gráfico aqui o D e o C o D e o C aqui se juntam aqui no 4 e formam o A bom isso é um gráfico bipartido? é vamos fazer um exercício aqui do lado dá uma olhada nisso aqui então quando eu digo que o A passa por uma reação e forma o B tá certo? que é o que vocês estão vendo aqui quando você diz que o A passa por uma reação e forma o B então o A passa por uma reação 1 e forma o B é como se eu tivesse um gráfico bipartido onde eu digo de um lado eu tenho as reações do outro eu tenho os componentes então eu digo que o A passa por uma reação e gera o B certo? bom aí eu posso pensar a mesma coisa na próxima o C passa por uma reação 2 e gera o D e o E também é um gráfico bipartido tá certo? depois eu tenho o B passa por uma reação o B e o E passam por uma reação e geram o C vocês estão vendo o que é bipartido? porque o pessoal da esquerda só se liga com o pessoal da direita e vice-versa tá? eu não tenho ligações entre eles de um lado e do outro tá certo? bom antes de mostrar a projeção aqui né é tem vários exemplos mas eu queria mostrar eu acho que não está numa ordem boa eu queria mostrar agora que eu estou percebendo que não está numa ordem boa como é que é a operação de projeção ué devia estar em algum lugar aqui eu me perdi no slide onde está a operação de projeção gente vou pedir perdão pra vocês porque ou eu pulei ela ou é bom basicamente eu vou explicar aqui a operação de projeção então basicamente a operação de projeção ela funciona da seguinte maneira você pode fazer duas projeções você pode fazer uma projeção no X ou você pode fazer uma projeção no Y como é que eu faço uma projeção no X? naquele exemplo lá eu vou voltar praquele exemplo porque naquele exemplo você consegue ver então você imagina que eu tenho esse grafo bipartido que está aqui à esquerda e eu vou fazer uma projeção no X se eu fizer vamos chamar a coluna esquerda de X e a coluna direita de Y tá então se a projeção for no X eu estou dizendo que o A compartilha a aresta com o B certo? então se o A compartilha a aresta com o B eu vou colocar então se a projeção é no X os elementos do X vão virar nós se o A compartilha uma ligação com o elemento do outro lado com o B ele vai virar uma aresta entre A e B tá certo? então na projeção o que eu estou fazendo é como ambos compartilham esse carinha aqui que é o elemento 1 esse cara agora vai passar a aresta entre A e B ou seja A compartilha o mesmo elemento com B tá certo? se eu fizesse uma projeção no lado do nó se a projeção fosse no Y então o nó seria a reação então por enquanto eu só teria o nó 1 vamos ver se você acompanha a ideia agora vamos ver o segundo caso aqui ó a esquerda do gráfico compartilho vamos ver se você consegue fazer na sua cabeça não é? o C compartilha a reação com o D e com o E então eu tenho uma aresta do C para o D e do C para o E note que aqui eu estou fazendo direcionado porque é do C vai para o 2 que vai para o D então eu fiz uma aresta do C para o D é do C que vai para o 2 que vai para o E então eu fiz uma aresta do C para o E com uma direção é um grafo direcionado tá certo? aqui as reações 1 e 2 não compartilham nenhum tipo de componente então vocês estão vendo no outro grafo se eu fizesse uma projeção no que eu estou chamando de Y eu teria o 2 ali como um outro nó mas não há conexão entre eles aqui nesse terceiro caso você vai entender como é que isso é feito aqui nesse terceiro caso você vai ter o B não é? que é desculpa nessa terceira reação o B gera o C e o E não o B e o E geram o C então você vai ver que no grafo na projeção do X agora o B se conecta com o C né? e o E se conecta com o C eu gerei duas novas arestas ali e agora no outro que as reações é que são os nós eu tenho um terceiro nó que é o 3 que se conecta com o 1 porque ele compartilha um componente com a reação 1 e se conecta com o 2 porque ele compartilha um componente com a reação 2 nesse caso eu quero chamar a atenção pra vocês de que não é direcionado tá certo? eu não fiz direcionado porque não faz sentido estabelecer uma direção aqui eu só tô no segundo grafo tá certo? bom aqui é um trabalho feito pelo Celso muito interessante onde aqui tem casos isso aqui foi feito com o pessoal da enfermagem você tem uma documentação de casos né? e esses casos eles estão pra cada caso você vai ter ali um conjunto de sintomas que são esses caras que estão no meio de cinza e esses sintomas esse conjunto de sintomas que são esses caras que estão aqui no meio cada caso se liga um conjunto de sintomas e esses sintomas estão por sua vez ligados a diagnósticos que estão aqui à direita tá certo? então você pode encarar isso de duas formas você pode encarar isso com um grafo tripartido se você imaginar que os sintomas nunca se ligam aos diagnósticos né? ou um grafo bipartido se você tiver ali sintomas e diagnósticos que podem se interligar e os casos aqui desse lado aí o que ele fez? você consegue então montar um grafo de sintomas e diagnósticos tá certo? onde por exemplo você pode pegar por exemplo você tem a opção de pegar sintomas diagnósticos que compartilham sintomas sintomas compartilham diagnósticos ou todos eles compartilhando casos e aí você pode construir uma rede homogênea usando essa projeção e fazer uma análise em cima dela um outro exemplo muito interessante eu já mostrei pra vocês eu só vou repassar aqui é a rede de sintomas e doenças tá certo? eu mostrei lá na primeira aula essa rede né? então você tinha doenças é um artigo muito interessante né? você tem sintomas que geraram um grafo bipartido de um lado estão as doenças do outro lado são os sintomas e as doenças se conectam nos sintomas a partir disso você vai pegar doenças você pode fazer uma projeção e conectar as doenças que tem sintomas em comum certo? aí tem uma outra coisa que é interessante nesse exemplo porque ele também tem uma junção de redes como assim? ó você imagina que eles tem uma segunda rede que é a de Protein-Protein-Interaction tá certo? então eles novamente conectaram doenças baseado na interação de proteínas e de genes e isso criou uma segunda rede certo? que é uma rede onde as doenças estão conectadas através dos ou Protein-Protein-Interaction ou genes compartilhados né? eu não tô falando rápido porque eu já tinha apresentado isso e aí você pode fazer uma junção dessas duas redes né? pra formar uma rede só e aí você pode fazer análises como por exemplo eles fizeram a detecção de comunidades e clusters e aí eles perceberam que os clusters eles poderiam tá ligados a certos processos metabólicos que aconteciam no corpo humano e isso é uma análise muito interessante a última operação se chama de limiar né? você eu já tinha mostrado muitas vezes é interessante você pegar uma rede e simplificar retirando nós que sejam que estejam abaixo de um limiar você muitas vezes simplifica a rede e enfatiza algum aspecto que você quer trabalhar então em geral quando você constrói a rede essa operação pode ser interessante aqui está um exemplo de uma rede de interação entre proteínas eu não lembro porque eu deixei esses exemplos aqui eu quero agradecer então ao Celso ao Felipe principalmente ao Celso de onde eu tirei os slides tá certo? e o resto é em construção então muito obrigado e até a próxima